Gostaria de falar com você que tem a intenção de produzir seu próprio farelo e óleo de soja na propriedade. Vou citar aqui algumas vantagens que você terá adquirindo os equipamentos da ZAMP. Primeiro, é uma exclusividade das máquinas ZAMP a extração do óleo a frio, extraindo um óleo totalmente extra virgem. E segundo, é um diferencial estar na qualidade do farelo, que não somente a proteína, mas também entrega energia, em torno de 7% a 8%, fazendo com que haja redução do custo da ração. E devido o farelo ter maior porcentagem de proteína bypass do que o método convencional. Terceiro, é um único equipamento, você já vai conseguir os dois produtos, prontos para comercializar, se tornando a máquina que menos consome energia no Brasil. E sabe aquela soja de baixa qualidade? A máquina ZAMP você processa sem nenhum problema, aumentando o seu lucro. Se você ficou interessado, procure a ZAMP nas redes sociais e também estaremos no Show Rural, dos dias 6 a 10 de fevereiro. Esperamos vocês lá!